A Profelaine vai ensinar como faz a letra S. Esta é a letra S. Começa lá em cima, faz a curvinha para um lado e depois outra curvinha para o outro. Muito bem! Agora é a sua vez! Começa lá em cima, faz a curvinha para um lado e depois outra curvinha para o outro. Parabéns! Você fez a letra S. Vamos aprender o som da letra S. Vamos tentar de novo? Agora é a sua vez! Muito bem! A letra S pode se juntar com as vogais A, E, I, O, U S com A, Sá Sá, Si S com E, Se Sereia S com I, Si S com O, So So, So, Fá S com U, Su Su, Co Agora é a sua vez! Beijinhos!